E diga uma coisa, é uma provocação sua achar importante a literatura infanto-juvenil? Eu acho que sim, porque a literatura infanto-juvenil, na verdade, é uma literatura para todos. E o mercado a coloca dentro de um rótulo, como se só determinado público pudesse ler aquela história. Quando a literatura é feita para abrir caminhos e não para limitar. Então, escrever também para essa faixa, ou escrever para qualquer público, mas de alguma forma chegar também a essas gerações que estão começando, são crianças ou adolescentes e tal, dialogar com elas é uma forma que eu sinto de também provocar a vontade de ler, a vontade de buscar esses universos imaginários, de procurar a sua escolha ficcional, porque cada um vai buscando o seu caminho, vai encontrando o tipo de leitura. Porém, eles lerem em Hamlet? Também, também, eu acredito que sim. Talvez não estejam prontos, às vezes é preciso uma outra leitura para... Ler Dostoiévski? Claro, claro. Tá bom. Ler Dostoiévski, que prêmios você ganhou escrevendo livros? Olha, eu acho que o prêmio principal é ter leitores sensíveis que, quando leem o seu texto, eles interpretam ou se identificam com seus personagens, eles entendem aquelas obsessões, eles se misturam com aquelas dores também, eles sentem que as vozes que estão ali nos textos, as representam diante também de um mundo angustiante, sufocante, por vezes, diante, às vezes, do vazio de existir, das suas dúvidas, das suas provocações em relação ao mundo. E, às vezes, esses prêmios vêm por meio de pessoas que se juntam e resolvem reconhecer a sua obra dentro do cânone literário. Então, já tive a oportunidade de ganhar o prêmio Jabuti, o prêmio Guimarães Rosa, que é um prêmio dado pela Rádio França Internacional, prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, mas esses prêmios não são maiores que o prêmio de você ter um leitor, e isso não estou falando com nenhum tipo de demagogia. Isso é quase uma grande decadência, né? É uma decadência, exatamente. É uma decadência. É uma decadência. É uma decadência.